Quem me protege e ampara é meu Deus Por Vosso nome, salvai-me, Senhor E dai-me a Vossa justiça Ó meu Deus, atendei minha prece Escutai as palavras que eu digo Quem me protege e ampara é meu Deus Quem me protege e ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração me conta alegria Quero louvar, ó Senhor, Vosso nome Quero cantar Vosso nome Que é bom Quem me protege e ampara é meu Deus Quem me protege e ampara é meu Deus